Oi mozana, tudo bom com vocês? Eu tô bom gente, hoje eu vim aqui pra nós ver os asiáticos comer aquelas coisas diferentes Os asiáticos, modo dizer né fubá, às vezes a gente pensa que é só porque tem zóio puxado É asiático, pergosto ser a vizinha da gente que tá comendo a coisa arada, postando na internet A gente já não tá sabendo, que hoje em dia a gente não sabe do que o nosso vizinho é capaz E daí tem um monte de gente reclamando Ai fubá do céu, não consigo ver esses vídeos Taca a mão na frente da coisa arada e só fica olhando eu fubá Mas assista, não custa assistir Já assistiu tanta coisa arada na vida que quer um videozinho meu hoje E também eu queria pedir pra vocês fubá, uma coisa que eu quase nunca peço nesse canal aqui Se inscreva nesse canal Se inscreva fubá do céu, o que eu tenho que fazer se inscrever, sambar, dançar um pagodinho Vai mostrando toda a marca da minha cesariana fubá do céu Tá pagodeado fubá, agora se inscreva nesse canal, não seja coração peludo Quem tá assistindo até agora aqui, viu, tá dançando essa pagoda e não tá inscrito É um clandestino, não faço um negócio desse Não faço uma feiura dessa pra mim Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ficar feliz Porque daí ele fica bem feliz mesmo E começa a espalhar o vídeo pelo YouTube Pra isso que serve joinha Não é por bonito não E aperta o sininho também pra ele avisar vocês que tem vídeo novo Diz que se tá no YouTube não tá avisando Fubá do céu, eu não aguento mais um negócio desse Mas vem aqui, não custa nada se vim E vamos ver a turma comendo a coisarada agora Fubá do céu Vamos lá então Meu Deus do céu, o que que é isso? Que bicho pernudo fubá Mentira que vai comer isso? Vai pôr lá onde isso? Na pinga? Fala o bicho não quer ir Gente, chegou a fringir o bicho assim O que será que é isso? Ai meu Deus do céu A bicha é ela tudo fazendo assim lá Rebolando, dançando lambada Mas não comeu Ai, o baita do caranguejão Meu Deus do céu Não é carangueja É escorpião Olha lá, tá crocante ainda Crente aos pais, fubá Que que é isso? Barata Nossa, eu tenho que trazer essa menina pra limpar meu banheiro Sai cada barata de dentro do ralo Que ia pular na boca dela Que que é isso? Ela tá parecendo timão e pumba, né? Comendo um negócio crocante lá os bichos Gente, uma mulher dessa não passa fome É só remexer um monte de tijolo que tem atrás de casa ali Ela janta Ai meu Deus, uma aranhona pernuda Ai, essa aranha gruta não comeu Olha, o escorpião, fubá Mas parece que é crocante Eu tô escutando barulho de torresmo, olha Eu não faço ideia do que ela tá falando A minha vizinha já tem certeza que não é Olha essa também, ó Será que esses bichos bem pernudos? Não deve ser ruim porque não faz careta, né fubá? Ou deve ter tanta plástica assim Deve estar tão puxada Os couros, deve estar um nó aqui atrás Que não aguenta fazer nem expressão mais Essas asiáticas já viu, né? Elas tem um segredo que a gente não sabe O que que é isso, meu Deus do céu? Olha lá, vai Pôs o bicho pra fringir e voltou lá o negócio Ai meu Deus, essas perninhas do bicho Se pega na boca dela, faz assim O que será que aquele negócio aqui é gordura quente Ah, não, senão o copo ia quebrar, né? Deve ser uma pinga fortíssima Ai, ai Credios Pai Que, ai Que que é isso? Ai Ai, fubá Ai meu Deus Ai Ai, ela comeu a barriguinha do bicho Ai, olha, chegou a dar um arrepio Que me arrepio, vocês? Senhor Glorioso Ai, fubá Os bichos ficam assim ainda, ó Nossa Senhora Olha a passarinhada gritando do lado Que quer comer também Olha, morde barata como se fosse bombom Ferreiro Rocher, né? No caso é bicho rocher Que grande os pais, gente Uma mulher dessa tem que trabalhar como detetizadora de casa Ela vai comendo, lembendo o canto das paredes Assim, ó Lembendo buraco de tijolo Eu queria saber o que que é esse líquido que expõe o bicho Às vezes é o líquido que dá o sabor, fubá O que ele será que é? Será que é uma tubaína fortíssima lá da Ásia? Uma mulher dessa não passa fome Porque, ó Se o quilo de carne tá caro Ela come bicho Só revirar umas tábuas de construção O que ela achar de baixo Ela passa a mão e leva na boca Meu Deus do céu Tô me dando risada ainda, fubá Meu Ai Não dá, fubá Não dá Olha lá Outro escorpião Bem preto ainda Da barriga bem grossa Vai pôr no líquido, ó Meu O que será que tem nesse líquido, fubá? Olha Chega a fringir assim, ó Parece que eu coloco as coisas pra fritar no óleo quente aqui em casa Chega a pular pra cima Ai, mas não mostra comendo? Meu Deus do céu Olha lá a aranha bem pernuda A bunda da aranha parece um sonho de valsa Ai, jamais eu comia isso Essa aranha anda no céu da boca Ela não vai ser capaz Ah, ela vai comer uma pititica, né? Que ela não é tonta nem nada Ou não vai comer? Ai, ai Olha, eu peguei fogo Quero ver comer a aranha Ai, nojeira, né? Olha lá Essa vai comer a aranha, fubá Mas ela não vai comer a aranha também? Esse bicho amarelo Eu não quero Eu quero ver comer a aranha agora Só de desgosto Ai, fubá Nesse vídeo eu não tenho uma que coma a aranha Agora eu quero ver Ah, não Mas eu quero achar uma que coma a aranha Não é possível um negócio desse Olha essa Com a bandeja de ferreiro rocheiro ali, ó Ai, crendios pai Imagina se você abre o ovo da pásco Até que é só perna de aranha Crêndios pai, glorioso Ai, vai comer Nossa, mas eu nunca chego nem perto Ai, essa pela minha teve a decência de fritar, né? Não que vai ficar gostoso Mas pela minha fica crocante, né? Ah, mas não mostra comendo? Ai, aqui, vamos ver essa Essa é a de morder Ai, crendios pai Olha lá Fubá do céu É o fim É o fim do mundo Imagina uma mulher dessa na casa da gente O pernilongo pica a gente A aranha come pernilongo A mulher vem e come aranha Quer dizer, é uma cadeia alimentar Senhor Ai, esses bichos amarelos O que será que é? Parece aquele salgadinho De uma chips, né? Só que é uma bicho Ou bicho chips, sei lá Olha, essa catou uma taça de bicho no chão Oi, minhoca Ai, senhor Não pode um negócio desse, fubá Mas mulher dessa não tem estômago Tem um poço que vai cair no bicho Ai, vai pôr o bicho pra fringir Olha lá Ai, senhor Ai, dá até um repil Olha, chega a esticar o bicho Que será que é esse líquido? Que eu quero passar na minha casa Pra fugir dos bichos Quero passar pano no chão com esse líquido Que aqui é uma parecissão de aranha Barato que vocês nem imaginam Quero amarrar uma mulher dessa na porta da minha casa Pra ela comer tudo quanto é bicho Que quiser entrar Olha, essa vai comer escorpião Se você tiver um terreno baldio na sua casa Que a prefeitura não vem limpar Que os vizinhos tá tudo jogando um entulho Vocês amarram as três, quatro mulheres dessas Em cada canto do terreno baldio? Que elas comem escorpião Come aranha Come a barata Só não deixa o seu cachorrinho correr lá no meio do terreno baldio Porque já sabe, né? Essas mulheres deviam trabalhar de limpeza de terreno baldio Nossa senhora Por que que aqui é uma libélula? Olha o outro, ó Fringindo o bicho também Ah não, essa tubaína dela parece que não tem gás Ah não, fringiu Por que será que expõe aí? Agora eu fiquei curioso Vai comer a fominha? Amor que fome lá? Uma mulher dessa você convida ela pra vir jantar na sua casa Se ela perguntar o que que tem de mistura Você fala pra ela Pode começar nos cantos das paredes Fala atrás do guarda-roupa, tá cheio Só pegar Ai credo Ai fubá é bizorro Aqui na minha cidade em janeiro Lota de bizorro Na cidade dos seis lota também Uma vez eu tô dando a minha carne muita Cês acreditam fubá? Ai que desgosto Ai meu Deus, acabou a minha internet Mas eu paguei Olha lá gente O céu travou a internet bem na hora dela morder o bizorro Que eu queria ver A mulher é puro de mão e pumba Olha lá meu Deus Ai vamos esperar voltar aqui a internet A hora que voltar vai vir ela mastigar Olha lá, voltou fubá Voltou a internet Voltou o bizorro também Nossa senhora que montão Ai chega a estralar meu Deus do céu Ai Juntou água na boca dos seis Olha outra espécie de bizorro Mais assim ainda com as coisas Com quem é a antena Ai é até branco por dentro Cês viram? Ai esses bichos eu já vi comer um monte Acabaram com os bichos do mundo Eu quero ver um outro Olha comendo escorpiãozinho Pelo menos arrumou no prato Fica bonito Ai credo Olha que morto e fome Não basta comer bicho Tem que enfiar 18 na boca Ai outra cometeira de bicho Que se mexe verde Quem será que é isso? Ai fubá do céu Esses bichos dão no coqueiro Aqui na minha cidade Imagina essa mulher vim aqui Ela trepa no coqueiro Que nem macaco Pra comer o bicho Alá meu Deus Comendo um bicho branco agora Crende os pai Olha a baseada de coró Fubá do céu Uma assadeira cheia Mas não mostra comendo? Ai vai comer o bicho branco Ai não Olha os baita dos bichão Fubá chega Tá até gordos os coró Ai meu Deus Alá quer mostrar a barrigada Do bicho ainda Vai comer o coró Ai senhor Eu não pegava nem na mão Ela põe na boca Ai Parece Deve ser um chicreto Por dentro desse bicho Ai senhor Gloril Ai meu Essa foi longe demais Fubá Coró de duas cores Ai ela chega a apertar A barriga do coró Olha lá Ai Mas nunca nesse Brasil Mas nem no Brasil Nem na China Senhor A mulher come como se fosse Um Doritos Um Becozitos Ai credo Aqueles bichos de baixo Parecem linguiça Não parece? Quando tá bem fritinha Com perna Mas é linguiça Mas não mostra comendo Esse bicho deve ser lacraia Come a lacraia Como se fosse espetinho De festa de rodeio Nossa senhora Olha Chega 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 Credos Pai Olha Parece que tá até na gente O bicho andando Fubá do céu Como que essa mulherada Tem coragem Come o bicho Que não faz nem careta Que você vai fazer assim ó Que nem pisei Arro mastigando Credos Pai Gente Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo De qualquer De alguma forma Espero que você tenha assistido Até aqui Quem tá assistindo até aqui É tudo especial Porque ficou comigo até o final Fubá Com sofrimento Com arrepio E tudo Eu já fiz outros vídeos Das mulher comendo Essa coisa arada Deu uma olhada aqui depois E aqui embaixo Tá lotado De vídeo pra vocês Olha fubá Fuce que vocês vão achar Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Fubá Clique um desses dois E assista Mande pra suas amigas também E sorria sempre Fubá Vocês viram A mulher comendo bicho Tá sorrindo Então você sorria também Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau fubá Até o próximo vídeo Ai queridos Pai